Prática e teoria. É assim que os alunos do Instituto Federal do Paraná aprenderam a construir foguetes e hoje puderam soltá-los. O professor de Química Otávio Sakai, um dos responsáveis por este projeto, diz que por meio dessa integração disciplinar, os alunos conseguem absorver ainda mais o conteúdo. Nós estamos participando da sétima amostra brasileira de foguetes e essa amostra tem a ver com o lançamento de foguetes. Então os alunos do integrado em Química do Instituto Federal do Paraná projetaram seus foguetes e hoje eles estão para lançar. Então eles estão aliando a parte de teoria que vira em sala de aula e estão executando na prática agora também. A professora de Educação Física, Nelma Lopes Araújo, concorda que por meio desta interação dos professores e disciplinas, o conhecimento adquirido é maior e os alunos conseguem compreender a importância e a relação de todas as disciplinas. Isso é muito interessante, comentávamos ainda há pouco com eles, porque eles acham que as coisas são separadas, que as disciplinas não são interligadas. Mas podemos também estar falando da matemática, do português, interligado numa ação única que hoje é o dia nacional do lançamento de foguetes. Os alunos Pedro e Ana Paula, que construíram algumas vezes os foguetes até chegar neste modelo, diz que este aprendizado é essencial na vida dos alunos. Bom, a gente vai lançar hoje o foguete, que a gente já preparou com a ajuda de vários professores do instituto, que a cada tentativa eles foram mudando, ajudando a gente a mudar e para melhorar cada vez mais. Esse aqui a gente já está no nosso sexto projeto, para cada vez ser um lançamento mais forte, mais alto, até mais longe, para a gente conseguir uma melhor pontuação nessa Olimpíada. É, vocês sabem que quem for mais longe aqui vai poder ir para o Rio de Janeiro. Qual que é essa expectativa aí então? A expectativa é que tente voar o máximo possível, né? Mas se não for possível, o que importa é a tentativa, né? O que importa é tentar. Chegou então o momento de soltar o foguete. Bombeiros pronto para prestar qualquer atendimento necessário e... valendo! chegou! Que nombreux! Obrigado.